Hoje vamos tentar descobrir qual a melhor webcam para cada um dos nossos setups. Tenho aqui 9 soluções diferentes que vão desde webcams dedicadas com resolução 1080 até 4K ou então soluções que possivelmente já temos até no nosso bolso e não sabemos sequer que podemos utilizar como uma webcam ou outro tipo de câmaras que fazem sentido no nosso dia-a-dia e nós não as estamos a utilizar como webcam. Portanto, vamos fazer aqui um comparativo e tentar perceber qual é a melhor webcam para cada um dos nossos setups. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tenteiros ou os melhores preços, forprint.pt Pronto, agora já sabes. Consumíveis a preços espetaculares em 24 a 48 horas entregues em tua casa sem chatices e com o suporte da forprint.pt E com o que ponto de desconto que vejas aí no ecrã e lá em baixo vai ficar 3 euritos mais barato. Mas nem sei se vais precisar de cupom. Depois de experimentares não vais querer outra coisa. Forprint.pt e just in case precisares do link vai estar lá em baixo. E antes mesmo de olharmos para cada uma destas soluções, possivelmente tu queres melhorar a qualidade de vídeo e áudio do teu computador Windows ou do teu computador Mac OS ou Linux ou outro sistema operativo que tu utilizas. Eu, por exemplo, utilizo o N1, o Windows. Nós já vimos aqui a webcam. É uma desgraça. Portanto, eu vou só passar aí um B-roll para que tu não te esqueças. E também vou passar um B-roll aqui da webcam do meu MacBook Pro para termos esse tipo de imagem como referência. E agora sim, bora lá. E vamos começar com a Logitech C920. Eu vou deixar o link lá em baixo para todas as webcams. Este é o tipo de imagem e o tipo de som também que nós vamos conseguir capturar. E tu vais conseguir perceber a diferença quando eu alterar o som que estou a gravar aqui com o meu microfone e o meu setup principal. E o som da Logitech C920 que grava até uma resolução de 1080p. Sendo que este vídeo é 4K, vamos fazer aqui um upscale em várias câmaras e vamos perder aqui alguma qualidade. Olhando aqui para o portátil. Eu não coloquei aqui à frente porque não gostei da imagem que ficaria. E assim vou colocar todas as webcams neste tripézinho que está aqui, exatamente à mesma distância. Que seria a distância que eu teria o ecrã do portátil. A nível de imagens, estava a dizer que este tipo de imagem que nós vamos conseguir não é o tipo de imagem que eu iria querer para criar conteúdo e partilhar aí contigo. Senão não estava a utilizar este setup que está ali. Também é uma webcam e eu vou já partilhar contigo mais tarde. Mas para uma videoconferência, videochamadas e a minha presença no web, reuniões e coisas assim do género. Então mais que suficiente, muito melhor do que o tipo de imagem que nós temos quer neste computador que tenho aqui ou neste computador que tenho aqui. Portanto esta é a Logitech C920. E agora passamos por um patamar completamente diferente com a Opsbot Tiny 2. Que é a webcam dedicada com maior qualidade que nós já utilizamos aqui no canal. Estamos a falar de 4K. Esta imagem que tu estás aqui a ver brutal, que não envergonha qualquer criador de conteúdo que queira fazer conteúdo ou então fazer um live stream, seja aquilo que for. Opsbot Tiny 2 grava a 4K e se eu me aproximar, tu consegues ver que ela vai fazer um efeitozinho parecido àquilo que a minha faz. Que é, vai ficar lá atrás aquele bokeh. Quanto mais o objeto se aproximar da câmera, mais ele desfoca lá atrás, o que é simplesmente brutal. Ok, não consegue fazer tanto como a minha principal, mas estamos a falar aqui de uma diferença de uma série de acessórios para conseguir fazer aquilo e que custa tipo 5 vezes mais do que a Opsbot Tiny 2. Para além da qualidade, a Opsbot tem um software com uma série de coisas que enriquece mais, tipo filtros, dá para fazer brincadeiras, dá para imacrescer espinguldares, dá para fazer uma série de cenas. E eu vou partilhar contigo muito em breve. No entanto, para manter a qualidade de vídeo como fator a ter mais em conta aqui, eu apenas estou a utilizar OBS, tal e qual como em todas as outras webcasts. Portanto, tenham em conta que aqui estamos a ver a qualidade, mas existe a possibilidade de com o software ainda conseguirmos mais coisas. Mas mesmo sem software, existem algumas coisas que nós conseguimos fazer. Por exemplo, se eu quiser encher a minha tela com, sei lá, com a minha cara de palmas, é que se calhar tinha que me agachar. Ou nem tem que me agachar. Eu posso fazer aqui outra situação que é, posso colocar assim a mão, ela vai ler e ela vai fazer o tracking. Neste momento está a fazer o tracking da minha cara, eu posso ir aqui para um lado, ela vai me seguir, posso ir aqui para outro, ela vai me seguir. E agora até posso fazer outra coisa que é, vou fazer assim, ok, ela afasta e fica então a frame completa. E neste momento o que é que ela está a fazer? Está a fazer este seguimento, este tracking, que é muito suave. Se eu estiver a fazer uma situação qualquer, se eu quiser me levantar, por exemplo, ela vai seguir e posso, o áudio, como a treta, sei lá, por trás daqui da sequência, depois vir aqui do outro lado, a áudio continua a seguir. Possivelmente, por trás de algum objeto ela pode deixar de seguir, como é o caso da cadeia, mas depois, assim que vê a minha cara, e ela começa a fazer o tracking, o tracking e lá está. Portanto, existe aqui uma série de situações que podemos fazer. E, por exemplo, se eu não quiser utilizar os movimentos, aquilo que eu posso fazer também é dizer, unlock me. E ela, neste momento, já não me está a seguir. Se eu quiser, digo-lhe, track me. E ela vai me seguir. Eu não tive que fazer gesto nenhum, aliás, eu posso desativar os gestos. E depois, quando chega à posição que eu quero que ela pare, como, por exemplo, mais ou menos aqui, que a gente estava no início, e dizer, unlock me. Unlock me. E ela para de fazer o tracking. Portanto, muito louco. Para além da qualidade de imagem que ela tem, esta é a OBSBOT Tiny 2. E agora, com uma solução que, possivelmente, tu já tens no teu bolso. Eu estou a utilizar aqui o Google Pixel 8a, mas se tu tiveres outro telemóvel, tenho aqui o Google Pixel 8 Pro. E, se por acaso quiseres fazer com o iPhone, eu também partilhei já no canal do YouTube. Eu vou deixar um link lá em baixo. Um, para o setup do Google Pixel 8a, ou qualquer outro telefone da família Google, ou mesmo algum telefone Android que tu tenhas. No entanto, como eu te estava a dizer, se, e esta é a imagem do Google Pixel, esta é a impressão neste momento. Se por acaso tens um iPhone, então também consegues fazer. E eu tenho tantos links para deixar neste vídeo. Eu vou deixar lá em baixo o setup para iPhone, que cada vez também está mais fácil. A nível de imagem, aquilo que eu acho é que é um espetáculo. Principalmente se tu já tens um telefone, queres melhorar a qualidade de vídeo para isto. É 1080, estou a solução que faz, mas como a gente consegue ver a imagem, não é nada, nada má. Aliás, olhando para a imagem dos dois portátiles que eu cortei contigo no início, está simplesmente brutal. Tendo em conta que não temos que investir nada, porque vamos utilizar o nosso telemóvel. Nem todos são compatíveis, essa é verdade, mas alguns sim, e não custa nada tentares com o teu. Então, se não deres, se tu tiveres a pensar em comprar um novo telefone, então o Google Pixel 8a está espetacular. O 9 está aí à porta. Não sei se viste aquela promoção brutal em que a gente conseguiu comprar um Google Pixel 8a por 200 euros. Foi então um negócio mesmo espetacular. Qualidade de imagem? É isto que está aqui a ver. Eu gosto bastante. Já na altura, quando fiz o primeiro vídeo explicar como é que se ligavam, e neste momento vou utilizar um computador Windows, o N1, que é um espetáculo também. Tem dois ecrãs, eu consigo ter o ABS aqui em baixo e consigo depois trabalhar aqui, gravar vídeos, etc. Mas aqui o Pixel 8a e aqui então o setup normal. Diz-me lá tu o que é que tu achas. E agora com uma câmera de ação que é a Insta360 GO 3. E esta é a qualidade de imagem. É mais aproximado mesmo de uma action cam. E que eu saiba, eu não consigo alterar a forma de visualização. Neste momento até está no Narrow, que era para tentar eliminar aqui deste lado. Tu consegues ver que a imagem está distorcida, que é o normal neste tipo de câmera. Tem uma Wide Angle. O som que nós conseguimos capturar, não sei, diz-me tu, eu não costumo utilizar muito a Insta360 assim. É uma câmera espetacular. Não conseguimos tirar o pod enquanto estamos neste modo de webcam. Mas, lá está, se tu tens uma câmera de ação Insta360 GO 3 e não sabes que a podes utilizar como webcam, podes. E a verdade é que eu não gosto muito deste tipo de imagem, principalmente para o webcam. Está tudo em foco, a imagem distorcida. Portanto, não é a minha favorita. Mas se eu comparar, mais uma vez, com aquilo que eu tenho no portátil, quer no MacBook, quer no Windows, então esquece. Esta imagem é muito, muito melhor. Portanto, fica aí, desse lado também, esta amostra. Eventualmente, se estás a pensar em comprar uma câmera de ação, e se esta é uma daquelas que te apaixona, então, possivelmente, poderá ser uma opção. Há uma coisa que eu gostaria que ela fizesse, não faz. O ecrã de trás, que é um ecrã que faz flip, caso tu conheças, já sabes. Se por acaso não conheces, então faz este flip assim. Mas a verdade é que ela não mostra imagem nenhuma, e devia. Ela mostra apenas uma mensagem, e essa mensagem diz que tu consegues ver aí, não sei o quê, webcam, liga tal, não, 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 não. Ok, tudo bem. Mas eu preferia ver porque eu podia ter, não em cima do portátil, mas num setup assim, e se quisesse falar para a audiência, é muito mais fácil. Com isto tudo, já deu para ver. A resolução é 1920x1080. Não é mázinha, mas não seria a minha escolha para webcam. Ok, e saltamos de uma action cam para outra action cam. No entanto, aqui temos algumas diferenças. Esta é a DJI Action 4, e uma das coisas que eu gosto bastante é que ela, sim, se eu me agachar aqui, tu consegues ver que ela consegue mostrar a imagem aqui no ecrã. Não que me sirva muito aí desse lado. No entanto, como ela tem dois ecrãs, um atrás e outro à frente, eu consigo ver a minha imagem neste ecrã, que é mais pequenino, mas é simplesmente perfeito para eu conseguir enquadrar e ver se está tudo ok. E isto é especialmente fixe se eu tiver um setup como eu tenho aqui, em que tenho o meu portátil, tenho a minha apresentação, seja aquilo que for, mas estou a falar para a audiência, estou na minha videoconferência, e estou com um tripézinho deste, que é um setup espetacular, que eu adoro utilizar na vida real, e aqui consigo ver se estou na frame ou não. Para além disso, tem aqui outra situação, que a última que nós vimos, a Insta 360, não tem. E isso tem a ver com os ângulos de visão. Neste momento, tu estás a ver aqui, principalmente na porta, que a imagem não está nada de warped, ou seja, ela está direitinha. Eu até encostei aqui a imagem na porta, é capaz de conseguir ver. A resolução é 1920x1080, mas eu consigo selecionar sequer uma imagem mais wide, que é agora o caso, ainda temos mais outra que eu vou partilhar contigo, e aqui já começamos a ver alguma distorção de imagem, principalmente nos objetos que estão mais perto do final da lente. Esta não seria a minha escolha para utilizar a câmera, mas se eu precisar mesmo mostrar muita coisa, então sim, não há nada de mal. Vai-se aproximar já um bocadinho mais da Insta 360, se bem que, eu acho que nos três modos, a DJI Action 4, neste caso, tem uma imagem superior à Insta 360. Isto também deve ser que o sensor é maior. E agora o último mod, ultra-wide, e tu consegues ver muita coisa. Até o teclado do meu portátil está mesmo aqui colado à câmera. Isso é simplesmente espetacular. Portanto, se tu tens esta câmera e queres utilizar um destes três modos, este seria o último mod que eu utilizaria, apenas se eu tivesse mesmo que mostrar aqui alguma situação, que não é o caso, mas já se consegue ver aqui na porta e neste... Não é bem nesta fórmula, parece que está esticado, faz parte, é uma das desvantagens da Action Cam. E agora de volta para o modo normal, e assim eu utilizaria sem problemas nenhumos, aliás, já a utilizei em várias situações como câmera secundária em webcam, mas, diz-me tu, o que é que tu achas? Se por acaso tens a DJI Action 4, já utilizaste como webcam, utilizas? Deixe lá em baixo nos comentários. DJI Action 4. E agora de volta para um formato mais tradicional para webcam. Esta é a Trust Jackson 2K. Faz uma imagenzinha que não é má. Tendo em conta que é possivelmente a mais barata... Fizemos a análise completa. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo também. É uma 2K de resolução. Tem uma apertura assim que não é muito grande. Tu consegues ver? Não apanha aqui a porta se eu colocar o portátil. E se eu virar um bocadinho mais para aqui... O portátil não, naquele caso, não é o portátil. Se eu virar aqui, não apanha tal e tal. Mas isso não significa que eu não consiga arranjar a forma de... A qualidade de imagem não é má. Mais uma vez, tendo em conta que é possivelmente a mais barata do grupo. Mas diz-me tu, o que é que tu achas aqui da Trust Jackson? Não é mázinha ou é uma imagem que tu não querias? Deixa lá em baixo nos comentários. Eu não desgosto desta imagem. Aliás, eu prefiro esta imagem, por exemplo, do que a imagem que nós estávamos a ter com a Insta 360. Que era uma imagem, ok, mais aberta. Mas estávamos a fazer a distorção. E esta não faz. Já não utilizava esta há bastante tempo. E olha, estou, 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 estou a curtir. Não é tão boa como aquela 4K que nós já vimos aqui. Mas Trust Jackson 2K. E agora com mais uma 2K. E esta é a última 2K do grupo. Esta é a Twilin 2K. Uma das webcams que nós vimos aqui há pouco tempo no canal. É um formato convencional. O que estás a ver aí. E a nível de áudio também não é mázinha. Nós fizemos os testes todos. Mas aquilo que eu gosto mais é que a nível de imagem. E agora comparando com a última que nós vimos, 2K, a da Trust. E o preço não é assim tão diferente. Esta é se calhar um bocadinho mais cara. Mas eu diria qual a pena. Porquê? Porque conseguimos ver que a imagem está muito mais wide. Tanto de um lado que o outro. Não me distorce. Se tu consegues ver aí a porta deste lado, está direitinha. Eu só precisava de inclinar ela um bocadinho para cá. Para ficar mesmo pendicular. Mas tirando disso, espetacular. Há aqui outra situação que eu gosto bastante. Que são as cores. Mas isto depende do tipo de gosto que cada um tem. Esta aqui tem uma cor um bocadinho mais saturada. Consegues ver aí nos verdes. Consegues ver em alguns vermelhos. E a minha t-shirt até nada de especial. Mas os azuis ela vai puxar assim mais um bocado. Portanto, se tu gostas das cores assim um bocadinho mais puxadas. Possivelmente esta escolha. Se gostas um bocadinho menos. Então a Trust poderá ser. No entanto, a nível de qualidade de imagem. Elas parecem estar mais ou menos no mesmo patamar. Sendo que esta aqui tem uma abertura maior. E isso poderá ser uma vantagem. Na minha opinião, comparando uma com a outra. Eu preferia isto que está aqui. Em vez deste modelo em particular. Review completo. E agora voltamos para 1080 de resolução. Esta é a Tualen Wireless. É uma câmera que é wireless. Como tu estás a ver aí na imagem. Não há fios nenhuns. E ela está a transmitir a imagem neste momento. E a principal vantagem desta webcam é mesmo esta. Se nós olharmos aqui para a imagem. 1920x1080. Mas é muito mais apertada do que qualquer uma das outras que temos estado aqui a ver. Se me perguntares. Esta câmera vale a pena? Eu diria que sim. Mas mediante aquilo que nós estamos a fazer. Eu dei um exemplo muito concreto. E vou deixar lá em baixo na descrição. Para tu veres a análise completa. Porque aqui interessa mais analisar a qualidade de imagem. Estamos a falar de 1920x1080. Eu posso pegar nela com o carro num sítio qualquer e estar a apanhar. Mas se me perguntares. Roberto, seria esta a escolha que tu farias para uma situação destas assim? Possivelmente não. Porque a imagem é um bocadinho apertada. Eu não consigo ver praticamente nada. Por outro lado. Se é isto que eu quero. Se eu quero uma videoconferência. E não quero mais do que isto. Quero mostrar a minha cara. E não quero mostrar mais nada da minha casa. Então não é má de tudo. A principal característica dela é mesmo ser wireless. Não precisa de fios nenhuns. A qualidade de imagem é esta que está aqui. E se quiseres mais detalhes. Então o link lá em baixo para a análise completa. Da Twilight Wireless. Ok. Agora com uma webcam que tu já conheces. Esta é a Sony ZV-1. Uma câmera point and shoot. Tem uma coisa que eu adoro. Que é... Vai buscar quase. Quase aquilo que eu consigo fazer com a minha. Que eu já te disse que está também em modo webcam. Mas está em 4K. Enquanto que aqui a Sony ZV-1 está apenas 1280x720. Tanto de todas as câmaras que nós compramos até o momento. Esta é a que tem a resolução mais baixa. No entanto. Consegues ver o blur lá atrás. Ele consegue ter uma imagem espetacular. Apesar da resolução ser baixinha. E aqui está upscaled para 4K. No entanto. A nível de look. A nível das cores. A nível de tudo. Esta é uma das minhas favoritas. Se bem que a resolução não seria esta que eu escolheria. Por outro lado. Se tu já tens uma Sony ZV-1. Então espetáculo. Nós já analisamos aqui a ZV-1. ZV-E10. Que é a minha que está ali. ZV-1F. ZV-E1. Portanto todas elas conseguem fazer um webcam. No entanto a nível de resolução. Dependendo do modelo. Pode ficar assim. E aqui estamos a falar de um budget de cerca de 700€. No entanto. Se nós já tivermos esta câmera. Ou se estamos a pensar em comprar para outro tipo de utilização. E depois utilizar como webcam. Não é má de todo. Se eu comparar isto com o meu portátil. Esquece. Não há hipótese. Agora. A verdade é que o press. É um bocadinho puxadinho. Mas a imagem não é má de todo. Sony ZV-1. E agora. A última webcam. Que é a melhor de todas. Mas também é mais cara. Que é exatamente isto que tu estás a ver aqui. Este é o meu setup que eu utilizo nos últimos. Sei lá. Um ano e meio. Dois anos. Principalmente porque me ajuda muito. A organizar os ficheiros. Quando eu gravo vários vídeos em português e em inglês. Por exemplo. Este vídeo que está aqui. Cada uma destas câmeras. Tem dois a três ficheiros gravados em dois computadores em simultâneo. E se eu estivesse a gravar isto tudo para cartões de memória. Seria complicado. Assim. Eu consigo dar os nomes. Depois coloco em pastas. E quando vou para a parte de edição. A coisa dói menos. Mas. Aquilo que interessa. É que estamos aqui a falar de 4K. E como é que nós conseguimos isso? Tenho a Sony ZV-10. Tenho uma lente de 16 milímetros. Estamos aqui a falar. Câmara. Mais lente. Mil. Mil e poucos euros. Depois precisamos de uma placa de captura. Que receba o sinal HDMI da câmera. E passe para USB para o nosso computador. Que é para podermos então gravar. Que é o que eu estou aqui a fazer. Com o monitor lá atrás. Nem estou a contar com o monitor que está lá atrás. E também não estou a contar com este monitor. Para eu conseguir ver se estou em foco. Se estou na frame. Etc. Portanto. Neste setup que está aqui. Estão facilmente cerca de mil e trezentos. Mil e quatrocentos euros. Portanto. É caro. Mas se tu precisares então isso fizer parte do teu dia-a-dia. Tal e qual como faz do meu. Faz todo o sentido. Agora. A nível de escolhas. Isto é tão simples. Se eu tivesse que escolher uma webcam e que fosse a melhor de todas. Aquela que eu estou mais impressionado. É com esta menina que está aqui. A OBSBOT Tiny 2. Está simplesmente brutal. Para além da qualidade de 4K. Que nós vimos. Que consegue substituir. Ok. Não com este nível de qualidade. Mas consegue substituir estas funcionalidades todas que eu utilizo. Apenas com um cabo. Já agora. Se eu te confundir com o meu setup. Eu vou deixar lá em baixo links. E um deles vai ter os itens que eu utilizo aí. Aqui. Não há essa confusão. É apenas um dispositivo com um cabo ao nosso computador. E a gente consegue fazer este tipo de conteúdo. Que está aqui. Com uma série de efeitos. E em breve eu vou partilhar contigo uma análise completa. Da OBSBOT Tiny 2. Que está brutal. Para além da cena do tracking. Já sabes que eu adoro. Eu espero que com este vídeo. Que já vai um bocado longo. Que te consiga ajudar. Para dependendo do teu setup. E dependendo daquilo que tu já tenhas. Ou daquilo que tu vais comprar com o segundo propósito. Utilizar da melhor forma possível. A tua webcam. Se assim foi. Não esqueças de deixar aquele thumbs up aluguros por ali. Que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge. E como sempre. Vemos no próximo.